O Bíblio começa a ter que ter medo, porque nós não estamos vendo o mundo, que nós não estamos vendo o mundo, que nós estamos vendo o mundo, com a nossa casa, que a rua é não pode estar no tempo que o bem de Deus. E não vamos Vamos estar aqui perdendo Quem tem meu bem Que eu sou mesmo Por eu sou mesmo É desse jeito que eu fico Que eu não vi Que eu não vi esse negócio Vamos calar a porta-posta E o falso risco mesmo Nossa fé é respeitada Devoção é o exemplo Que nessa vida tudo passa Todos temos seu tempo E a respeito a memória Do soquirino que partiu e foi embora Peço um minuto de silêncio E na longa estrada do céu E aí